Música Então bem vindos a nossa casa, essa é a porta da frente A porta da frente tem a porta de vidro e tem essa porta E eu coloquei uma guirlanda aqui na porta Eu já ensinei lá no canal como fazer esse tipo de laço Então eu vou colocar o vídeo aqui em cima pra vocês verem Dessa vez eu fiz com 9 loops desse daqui, 9 voltas Lá no vídeo eu acho que eu tô ensinando só com 7 Mas você que faz o número de voltas que você quer pra ficar maior ou menor E aí eu coloquei essa guirlanda aqui na porta Assim que você entra é a sala de TV E aqui na sala de TV eu fiz só algumas modificações pra ficar com a cara mais de Natal Coloquei as botinhas ali na lareira Aqui em cima da lareira eu coloquei algumas fotos dos Natais passados E eu vou imprimir fotos novas do Natal do ano passado Incluindo o Isaac nas fotos também E substituir essas fotos pelas fotos novas Eu ainda tenho um tempinho pra fazer isso Daqui pro Natal eu consigo fazer Aqui em cima da lareira eu coloquei essa jarra Que é tipo uma jarra de festa mesmo Coloquei um monte de cajadinho de doce porque a cor tá combinando com as minhas botinhas Combinando com as fotos também E ficou bem Natalino Aqui na minha estante eu deixei a mesma decoração de sempre Só que eu substituí algumas coisas por coisas de Natal Esse presepe, por exemplo, que o meu vizinho deu pra gente Coloquei aqui desse lado Aqui tem esse pinheirinho dourado também Que sempre fica aí porque eu acho tão bonito E é de Natal, mas eu sempre deixo aí o ano inteiro E aqui na outra estante eu coloquei os soldadinhos de chumbo Daquele lado de lá E esse presepe que eu comprei na loja de um dólar Eu até mostrei pra vocês em outro vídeo Eu acabei aderindo a sugestão de uma pessoa lá no YouTube E coloquei essas luzinhas de LED Eu colei aqui atrás o controlezinho E aí quando liga fica assim Iluminado o presepe E a noite fica super bonito Pra dar uma iluminada também aqui na estante E ela não amou demais isso aí Porque ela gosta de ficar traquinando no presepe Então ficou assim a parte da sala Super simples Aqui na cadeira eu coloquei uma almofada também Que se refere ao Natal, né? Porque tem várias letras de músicas natalinas em inglês E eu acho super linda essa almofada E combina com tudo também Então aqui na sala foi tudo uma coisa assim Mais vermelha e branca Aqui na porta também Assim que você chega Você vê a guirlanda E vê também a árvore de Natal Que eu coloquei contra essa parede Que tá bem na frente da casa Então minha árvore tá combinando com a guirlanda Nos mesmos tons O vídeo da montagem da árvore de Natal Eu vou deixar aqui em cima Pra vocês verem Quem ainda não viu E apesar de ter já alguns dias aqui Ela montada As crianças já bagunçaram bastante Principalmente a parte de baixo Mas ela ainda tá intacta Digamos assim Mesmo tendo duas crianças pequenas em casa Então A esperança Atrás do sofá E logo aqui na entrada também Eu coloquei a nossa mesa Que fica no lugar onde tá a árvore agora E eu não coloquei nada em cima Ano passado eu coloquei as fotos em cima da mesa Mas esse ano Tá impossível pra Isaac não mexer nas fotos Se ficarem aqui em cima da mesa Ele sobe no sofá e fica mexendo nas fotos Então por isso que eu decidi colocar em cima da lareira E achei que ficou muito bom em cima da lareira Mas aqui eu vou deixar vazio aqui em cima E embaixo eu deixei coisas que eles realmente podem mexer Que é essa planta artificial Essa planta que é mesmo de Natal E essa lanterna que eu coloquei Uns pinheirinhos dentro E eles ficam brincando com a lanterna Tirando e colocando os pinheirinhos Então eu não me importo se eles fizerem isso Então coisas que eles podem mexer aqui desse lado Logo na entrada Passando da sala de TV Pra sala de jantar Eu enfeitei a sala de jantar De uma forma super simples Eu coloquei uma estola Na mesa Uma passadeira Não sei como chama isso De um tecido bem parecido também Com o linho que eu tô usando Na decoração inteira da casa Então eu coloquei ela aqui no centro Ela tem um pouquinho de brilho Então ela ficou bem festivo Tem uns brilhinhos assim meio prateados E aqui no centro eu coloquei esse vaso Que eu já tinha Comprei as velas E usei os mesmos galhinhos Que eu já tinha no ano passado Que eu tinha usado na minha árvore Eu cortei vários galhinhos pequenininhos E coloquei ao redor da minha vela E ficou assim bem bonitinho Charmoso Mas super simples também E aqui na porta Eu coloquei essa guirlanda Que a minha cunhada fez Há muitos anos atrás Acho que logo que a gente se mudou Pra aqui pra essa casa Ela fez essa guirlanda E deu pra gente E o tecido É o mesmo tecido que eu tô usando Assim a juta Mesmo tecido rústico Que eu tô usando E ela colocou a letra M Na guirlanda Pra representar a milícia Que é o nosso nome Ela é feita de juta E a juta tem esses Esses pozinhos vermelhos nela É super bonitinha também Aqui na cozinha Eu não fiz muita coisa Eu falei que eu não ia fazer Muita coisa na cozinha E realmente não fiz As únicas coisas que eu fiz Foi colocar Essa plaquinha Logo aqui acima dessa janela Onde tem a pia Coloquei uma plaquinha Dizendo Merry Christmas E esse é o único enfeite A única decoração Além dessas toalhinhas de prato Que eu tô colocando aqui No fogão também E essas são mais decorativas Porque na verdade Eu tô usando Muito mais Essas aqui Que eu comprei Baratinhas na Walmart E elas falam Merry Christmas E a outra tem umas florzinhas Também de Natal Então eu tô usando Mais essas pro dia a dia E as outras são só pra enfeitar Porque são mais bonitas E eu quero deixar Elas novinhas Pra usar no próximo ano também Bom, esse daqui é o meu quarto Aqui no meu quarto Geralmente eu não coloco Nenhum enfeite de Natal Todos os anos Eu nunca coloquei nada Mas esse ano Eu resolvi colocar Essa guirlanda aqui na parede Eu achei que ficou super bonita E pra combinar com a guirlanda Eu comprei Essa almofada Que também tem uma guirlanda Nela Tá dizendo Merry Christmas E comprei Mais essas duas almofadas Vinho Na cor vinho Então Elas estão combinando Tanto o tecido Quanto as cores Estão combinando com a guirlanda Aqui na cama Eu coloquei uma coxa branca E coloquei um lençol Que o tecido também combina Com a cor do linho Da almofada E das fitas da guirlanda Eu achei que ficou bem bonito E foi uma novidade Enfeitar meu quarto Esse ano Nos banheiros também Eu não fiz muita coisa Aqui mesmo Eu só coloquei um sabão Que é mais natalino Assim Um sabão que tem Um cheirinho de menta E coloquei também Uma toalhinha Que diz Merry Christmas Só isso Eu só deixei esses toques Natalinos aqui no banheiro E coloquei a mesma toalhinha No meu banheiro também Aqui no meu banheiro Eu coloquei a mesma toalhinha Igual a que tá No banheiro das crianças Essas toalhinhas Eu comprei na COUS E tava em promoção Por 5 dólares cada um E o material é muito, muito bom Então eu achei muito lindo Eu só queria mesmo Dar um toque especial Em cada cômodo da casa Esse ano Aqui no quarto das crianças Eu coloquei essa árvorezinha Que ela não mesmo enfeitou Comigo né A gente enfeitou juntas E eu coloquei ela Aqui em cima dessa mesinha Ela tem os ornamentos Que eu usei em outros anos Nas minhas árvores E esse daqui Foi um vizinho nosso Que deu E eu coloquei essa estrela gigantesca Que era da minha árvore mesmo Coloquei aqui nessa árvore minúscula Mas eu achei que ficou legal Eu achei que ficou bem legal Bem colorido Divertido Assim como deve ser mesmo Um quarto de criança No início eu não sabia Onde colocar esse pinheirinho E depois veio a ideia De colocar aqui no quarto das crianças Pra dar um ar assim Mais de Natal Também no quarto deles E ficou muito fofo Até agora só caiu uma vez E quebrou um ornamento Mas apesar de eles terem contato Com a árvore o tempo todo Eles não tão mexendo tanto assim Então tá funcionando A ideia de deixar uma árvore aqui dentro E aqui também no quarto deles Eu coloquei esse relógio Do Charlie Brown Que a minha sogra deu pra eles E esse reloginho Ele canta musiquinha e tudo Mas a cada hora Ele canta uma musiquinha Só que eu tirei Essa opção Porque Pra não assustar as crianças Porque na verdade Você toma um susto Na hora que ele liga Na hora que a musiquinha Começa a tocar E aí eu coloquei Esses dois ursinhos também Esse coelhinho Que ela deu ano passado No Natal 2017 E esse cachorrinho É um de Eleanor E um de Isaac Então eu coloquei Esses enfeites aqui Na estante de livros deles Aqui é a parte da frente Da casa À noite Eu coloquei as velinhas Na janela Ali tá a minha guirlanda E aqui na frente Tem quatro janelas Então eu só coloquei Nas janelas da frente Mas eu achei que ficou tão fofa E aí ficou assim A frente da nossa casa Infelizmente Não deu pra colocar As outras luzinhas Que eu falei Que eu ia colocar Aqui nessas plantas Eu ia colocar uma Nessa planta aqui E uma na planta Que tem do outro lado Mas eram muito pequenas As que eu comprei Então não deu pra colocar E a gente tá pensando Em colocar Umas luzinhas penduradas aqui Mas não sei Se vai colocar esse ano Não Acho que eu tô satisfeita Só com essa apresentação Aqui mesmo Das velinhas E do Das velinhas E da guirlanda Talvez no próximo ano Porque agora já tá dando Preguiça de fazer Mais enfeites Mas no próximo ano A gente vai fazer isso E aqui agora Um pouquinho mais de longe Dá pra ver todas quatro Nas quatro janelas Na verdade Essa daqui É uma janela só Da sala Mas eu coloquei Duas velas Porque a janela É muito grande Mas eu achei Tão fofa Eu achei muito fofa É isso aí Então esse foi o tour De natal 2018 Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostaria De ver mais ideias De natal Não esquece De checar As duas playlists Que eu tenho aqui no canal Uma chama natal E a outra Se chama natal 2018 Eu vou continuar postando Vídeos esse ano Vai ter muita coisa Ainda por vir E muito obrigada Por acompanhar a gente Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo